Bom dia, amigos e clientes da Multicarretas. Eu sou a Daiane com mais um vídeo pra vocês hoje de mais uma carretinha saindo do forno. Essa aqui foi uma encomenda da 17 Construtora, nosso amigo Carlos. Ele encomendou a carretinha de 2,5 de comprimento, 1,40 de largura. É uma construtora, né? Eles vão carregar ferramentas e uma bitoneira também, tá? A gente fez uma adaptação aqui pra ele com uma catraquinha pra fazer o fácil acesso aqui da bitoneira, né? Carregamento. Ele adicionou também um suporte de esteve pra viagens, né? A gente fez uma carreta já reforçada, parte de cubo, de feixe de mola já diferenciada pra mais peso. Suspensão completa, amortecedor, feixe de mola, cubo próprio pra carretinha, pneus novos. Adicionou também as rampinhas pra fazer o carregamento da bitoneira. Ela faz a abertura aqui na traseira. Já comprou ela emplacada, documentada. É isso, gente. Mais informações chama aqui.